Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? André Baltieri aqui do canal Cabeção do Paraná. Pessoal, olha só, hoje é com a maior satisfação, com a maior alegria do mundo que nós viemos aqui compartilhar com vocês e automaticamente fazer uma apresentação do nosso sistema completo. É, vamos mostrar aqui desde a nossa caixa de 3 mil até a nossa bancada de hortaliças, porque hoje nós estamos comemorando um milhão de visualizações. É, pessoal, olha só, para muita gente não faz diferença, mas eu quero que vocês saibam, vocês que estão participando e acompanhando o nosso canal, que para nós faz toda a diferença. É, um milhão de visualizações e mais de 16 mil inscritos. É, uma grande galera participando, acompanhando o nosso trabalho e nós valorizamos muito, até porque a piscicultura urbana, a aquaponia, a hidroponia é um trabalho sustentável, que faz toda a diferença no nosso planeta, na nossa vida, uma terapia, um hobby espetacular e ainda você pode ter um ganho, você pode ter uma rentabilidade, show de bola. Então assim, pessoal, juntando tudo isso e ainda nós temos a satisfação de passar para vocês o nosso conhecimento na medida do possível. Tentamos fazer tudo com muita simplicidade, é, com muita humildade, não queremos passar por cima de ninguém, apenas queremos mostrar para vocês uma forma de você ter a piscicultura, ou melhor, a beleza da piscicultura urbana aí na sua casa, aí no seu estabelecimento e, se possível, você conseguir ganhar melhor ainda. Viu, pessoal? Eu quero que vocês saibam que o nosso trabalho aqui é único e exclusivamente para que você, é, você mesmo, você tenha esse trabalho sustentável, que a gente consiga, daqui para frente, divulgar muito esse trabalho que tem crescido muito, tem feito muita diferença na vida de muitas pessoas. É, olha, muita terapia que faz toda a diferença. Viu, pessoal? Tá bom? Então hoje, agradecimentos a todos vocês, exatamente, se não fosse vocês que estão acompanhando o nosso canal, com certeza não teríamos esse trabalho no período de um ano já. Nós já estamos um ano na internet com o canal Cabeção do Paraná, está dando um resultado muito bacana e não pretendemos parar, viu, pessoal? A crítica que vocês fazem aqui nos comentários, pode ter certeza que para nós faz toda a diferença e que a gente capta essa crítica para melhorar a cada dia, tá bom? Tudo que a gente faz aqui é de coração, com maior satisfação do mundo, buscando agradar a todos vocês e ajudar a todos vocês que participam, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo acompanhamento aqui no canal, por você estar curtindo o nosso trabalho. É apenas um agradecimento por um milhão de visualizações aqui no nosso canal. Estamos muito felizes, viu, pessoal? A nossa equipe toda agradece a todos vocês. Você que acompanha o canal, você que adquire o nosso projeto, todos fazem parte da nossa família Piscicultura Urbana e o nosso grupo, é, temos o nosso grupo da Piscicultura Urbana que dá gosto de ver. Respeito 100%. Pessoal, vocês estão de parabéns, tá bom? É isso aí? Então tá, pessoal, agora vamos parar de falar. Muito obrigado mais uma vez. Vamos fazer a apresentação do nosso sistema para você saber do que a gente está falando, tá bom? Vem comigo! Pessoal, então aquela apresentação que ficou marca registrada aqui no canal Cabeção do Paraná, olha aí pra vocês. Tá bom? Vamos fazer uma apresentaçãozinha. Acompanha aqui. Opa! Maravilha, 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 pessoal. Vamos pra próxima caixa, vem comigo! É isso aí, pessoal, agora. Vamos lá, acompanha com nós aqui. Maravilha, 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 pessoal. Vamos pra próxima caixa, vem comigo. Maravilha, 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 maravilha. E agora? Será que vão se alimentar? José Henrique, Helena, minha filha, Tainá, filha do nosso amigo Tiago Porto, a criançada que participa da Piscicultura Urbana. Vamos com a gente, vamos com a gente, acompanha. Opa! Aí, criançada! Maravilha, maravilha, maravilha. Tamo junto, beleza? Vamos nessa? Vamos pra próxima caixa. E agora? Será que vão se alimentar novamente? Vem comigo, pessoal. Acompanha aqui, vamos nessa. Maravilha, 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 pessoal. Show de bola, tá bom? Vamos continuar a apresentação, vamos mostrar o restante do sistema, que hoje é comemoração, tudo vale aqui. Vamos nessa, vem com a gente. Pessoal, então você que não conhece o nosso sistema, nós temos aqui quatro caixas do nosso sistema da Piscicultura Urbana, três caixas de dois mil litros e uma caixa de três mil litros. Olha aí a beleza das tilapias se alimentando. Maravilha, maravilha, tá, pessoal? Aqui nós temos uma caixa maior com peixes grandes, aproximadamente de um quilo, e as outras estão aproximadamente aí com umas quatrocentas gramas, tá bom? E nós entramos aqui logo após a quaresma, tá bom, pessoal? Beleza? Então, pra você que já conhece, tá aí o nosso sistema. Pra você que não conhece, estamos... Opa! Estamos apresentando. E aí, na sequência, pessoal, aqui, vem os nossos decantadores. Olha, um decantador. Aí nós temos o segundo decantador. Aqui nós temos o nosso filtro, que fizemos uma adaptação recentemente com a filtragem mecânica e a filtragem biológica. Tá show de bola, pessoal! Argila expandida, caco de tijolos, conduítes, aquela nossa famosa manta clínica pra tirar o resíduo minúsculo. E show, tá bom, pessoal? Bacana? E aqui nós temos aqui o nosso Samp. Opa! Vamos virar aqui. Nós temos o nosso Samp. Maravilha, maravilha, maravilha. Temos o segundo Samp também. Maravilha, maravilha, maravilha. E aqui nós temos o nosso sistema da aquaponia. É, aqui temos a nossa bancada. Pessoal, pensa numa água limpa. Dá pra ver os peixinhos no fundo. Olha que coisa linda! Isso é um espetáculo! Show de bola! A gente tá comemorando hoje nada mais justo do que mostrar pra vocês qual foi o nosso trabalho desse ano aí de um milhão de visualizações. É, pessoal, aqui nós temos outra caixinha com a água limpíssima. Olha que água maravilhosa. Aqui nós temos alevinos. Dá pra ver? Olha quantos alevinos aí. Estamos cultivando alevinos. Né, pessoal? Isso aqui é a nossa mini aquaponia. Olha que bacana que tá essas duas caixas. E temos o nosso sistema lá no fundo. Nós temos um espaço privilegiado aqui. Show de bola! Só temos a agradecer a Deus aí, viu, pessoal? Tá bom? E aqui nós temos as nossas duas camas de cultivo com as nossas taiobas, que também tá um espetáculo, pessoal. Taioba e agrião. É, você pode tá plantando várias plantas aquáticas. E temos também ali um pé de pimentão ali. Olha só que bacana que tá isso. Tá bom? E agora a gente vai pra nossa criação de lambari. É, olha só que bacana. Aí, pessoal, chegamos aqui na nossa criação de lambari. Olha que coisa linda! Maravilha, maravilha, maravilha! Isso é um espetáculo! Show de bola! Olha que coisa linda, pessoal! Isso aqui, vou falar pra vocês, viu? Você montando aí, você vai ver o quanto que é bom você ter uma criação da piscicultura urbana aí na sua casa, na sua residência. Criação de peixe é uma terapia, pessoal! Tá bom? Olha que show! Show de bola, beleza? Agora vamos partir pro nosso mascote! Vem comigo! Ô, pessoal, aqui nós temos o nosso mascote que tá instalado na nossa pancada de aquaponia. Olha só, vou aproximar aqui pra vocês verem essa hortaliças, tá? O sol tá batendo em cima com sombrete, lógico, mas tá muito bonito. Tá show de bola, tá? Não precisa colocar nutriente nenhum, tá? Os dejetos do peixe faz toda a alimentação da sua aquaponia, exatamente! Show, pessoal! Olha aqui! A nossa cama de cultivo aqui do mascote. Olha que bacana, que coisa mais linda! A reciculação faz todo aquele trabalho que você teria pra estar regando as suas plantas, as suas hortaliças, certo? E aqui, automaticamente, ela faz todo esse trabalho de reciculação, arregando automático. Você não precisa esquentar a cabeça. Olha que coisa linda, pessoal! Maravilha, maravilha, maravilha! Olha aqui dentro! Chegamos no mascote e chegamos aqui dentro. Olha que show! Olha a oxigenação! Umas pontes de oxigenação. Vamos ver se a gente consegue ver as tilapas aqui no fundo. Olha ali escuro, hein? Olha as tilapas, hein, gente! Maravilha, maravilha! Outra escondidinha lá atrás e assim vai. Beleza, pessoal? É isso aí! Pessoal, olha, então foi essa apresentação em comemoração a um milhão de visualizações! Tá bom? Muito obrigado por você que está participando do nosso canal. Está sempre aí, ativo nos comentários. Nós só agradecemos muito a todos vocês pela participação aqui no nosso canal. Tá bom, pessoal? Estamos aqui com a maior simplicidade aí, tentando passar o melhor para vocês da forma mais simples possível, tá bom? Grande abraço, pessoal! Aquele nosso like, aquela inscrição, inscreva no nosso canal, tá bom? Agradecemos sempre. Continue aí trabalhando na piscultura, divulgando esse trabalho, compartilhando com a família e com os amigos, tá bom, pessoal? E tamo junto! Fica com Deus! Até a próxima! E agora, será que vão se alimentar? Jou! Olha só! E agora, será que vai se alimentar? Coisa é muito de Wild Happ E aí? E aí E aí